E Patinga Futebol Clube, único representante do Leste de Minas na Série D do Campeonato Brasileiro. Democrata desistiu, né? 7 horas e 42 minutos, 7h42, estamos chegando ao fim desta edição do MG Record. Você pode rever todas as reportagens que exibimos aqui nesta edição, ou alguma de sua preferência, no facebook.com.br TV Leste, lá você também consegue assistir as reportagens do Balanço Geral, apresentadas pelo Nicomedes Felício. A emissora também tem o Instagram, é só você procurar, arroba TV Leste OF, e o WhatsApp da TV Leste para o envio de mensagens. 33 é o DVD de Governador Valadares, 991 11 14 43. Eu vou ficando por aqui, amanhã, Nicomedes Felício, 11h50, comando o Balanço Geral, atualizando algumas notícias que exibimos na edição do MG Record, e trazendo também os principais fatos da manhã desta terça-feira, dia 21 de maio. Eu volto mais tarde, 5 para 7, se Deus permitir. Obrigado pela sua audiência, tenham todos uma excelente noite. Tchau. Legenda Adriana Zanotto O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá pessoal, ótima segunda-feira. Ao fundo você tem a imagem bonita dos bairros de Governador Valadares, e é assim que a gente começa hoje o programa TVK em busca da melhor oferta para você. Logo após o intervalo comercial, a gente já chega detonando. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho.